E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Consumacidade 2! E no vídeo de hoje, galera, a gente vai continuar o nosso projeto do parque de diversões gigante aqui dentro do Minecraft, beleza? Exatamente, nos últimos episódios a gente fez essa roda gigante aí que está bem no meio do parque. Fizemos também essa montanha-russa muito radical que passa por trás ali, né galera? E hoje a gente vai continuar fazendo diversas coisas muito legais aqui no nosso parque de diversões, beleza? Então se você está gostando que já está tendo mais um episódio da série no canal, deixa o seu joinha aí para eu continuar trazendo para vocês vídeos duas vezes por dia no canal dessa série, beleza? Então se você curte a série, deixa o joinha para apoiar. E agora galera, chega de enrolação e vamos para o vídeo porque hoje a gente vai continuar aqui o nosso projeto e fazer muita coisa no nosso parque, galera. Bora lá! Então galera, já vamos começar esse vídeo aqui fazendo uma entrada de respeito para o nosso parque de diversões, beleza? Porque como vocês estão percebendo, a gente tem aqui esse portão e tudo mais, mas quando você passa pelo portão, você já está dentro do parque de diversões, não tem nem que pagar e nem nada, né? E a gente sabe que na vida real não é assim, infelizmente, né galera? Bem que poderia ser de graça, mas não galera, precisa ter umas catracas e tal, onde o pessoal vai lá e paga para poder entrar dentro do parque de diversões, né? Então a gente vai fazer aqui algum lugarzinho mais ou menos assim, tá? Para variar um pouco eu vou estar utilizando outra pedra, tá? Vou estar utilizando essa pedra aqui, mano, pedra lisa, para poder estar fazendo aqui um cercamentozinho, tá? Então a gente faz aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu acho que pode ser assim. A gente tem que fazer tipo uma bilheteria aqui, tá ligado? E aí ó, aqui nessa parte, a gente faz um... É, a gente só vai pulando aqui assim, ó, nem precisa contar não. E aqui, mano, não tem muito segredo, vamos colocar umas portinholas aqui, ó, pronto. Servir como se fossem as catracas, beleza? Aí de um lado e de outro, a gente tem que fazer um lugar para o pessoal poder comprar, né? O pessoal poder comprar os ingressos, mano. Vou deixar isso aqui um pouco mais bonitinho, acho que vai ter que ser agora, galera. A gente não pode fugir muito também dessa temática de castelo que a gente colocou aí nos muros do nosso parque, né galera? Então, acho que eu vou pegar as mesmas cores que a gente utilizou lá, para tentar fazer alguma coisa legal por aqui, galera. Então, beleza, galera. Fiz aqui uma entrada bem simples para o nosso parque, beleza? Eu não quis inventar muita moda não, ó. Vai ser aqui, o pessoal vai comprar, né? Vem aqui e compra o bilhete. Aqui do outro lado também. Agora a gente precisa de um piso, né galera? De um piso para o pessoal não ficar pisando na grama quando chega aqui, né? Ficar pisando na terra, não vai ser legal. Então, a gente tem que botar pelo menos algum piso para o pessoal, beleza? Então, as pessoas que chegarem por aqui, mano, eu não vou estar utilizando, ó. Eu até utilizaria esse bloco de tijolos de pedra aqui, mas eu não vou estar utilizando ele, beleza galera? Porque basicamente, acho que não fica legal não. Então, ó, a gente vai vir aqui e vai passar o barra-fio, tá? Eu vou trazer esse piso até ali na frente, vocês já vão ver onde que vai ser. É só escrever stone? É só. É só escrever stone. Acho que eu tenho que ficar aqui assim, ó. Então, a gente vem aqui e tal. Pronto. É isso. Aí, galera, o que a gente faz, mano? A gente vai trazer esse piso, né? Esse caminho. É bom chamar de caminho, né? Piso não. Piso não fica legal. A gente vai trazer ele até a roda gigante aqui, galera. Como eu disse para vocês, até um pouco na frente aqui, né? Então, se liga só. Pronto. Já temos uma entrada. Essa entrada aqui leva para a roda gigante. Aí agora, galera, ó. É esse caminho, né? Que leva para a roda gigante. Vamos fazer aqui, então, uma base, beleza? Acho que fica legal, mano. Se a gente pegar aqui a base da roda gigante assim e fazer um círculo perfeito aqui, tá ligado? Que bonito, galera. Então, ó. As mesmas coisas que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro, tá ligado? Então, a gente pula aqui uns 5. Aí aqui 1, 2, 3. Aí aqui 1, 2, 3. Aí aqui 2, 2. 1, 1, 1. Aí já muda para 2 de novo, tá ligado? E a gente vai fazendo tipo um círculo perfeito aqui. É claro que esse círculo que eu fiz, eu dei uma exagerada, né? Tá muito grande. Mas vou tentar fazer ele menor, beleza? Porque o meu objetivo é que a roda gigante, ela seja meio que o centro do parque, beleza? E provavelmente ainda nesse vídeo, a gente vai fazer mais atrações aqui no nosso parque, galera. Mais coisas aí para o pessoal poder se divertir, beleza? Então, vocês continuem assistindo aí até o final para vocês verem o que a gente vai fazer. Vou fazer agora esse negócio aqui, mano. Então, galera, eu já fiz uma base aqui para a nossa roda gigante, como vocês estão percebendo. E, mano, agora eu vou preencher toda essa base que a gente fez aqui com pedra, beleza? A gente vai ter que preencher ela toda com pedra e tudo mais. E é basicamente isso, galera. Como vocês viram, eu não fiz um círculo perfeito, porque senão eu acho que não ia ficar legal. Até porque a roda gigante, ela é desse formato aqui, tá ligado? Ela não é um círculo, mano. Ela não fica nesse formato de círculo. Então, ia ficar sobrando muito, muito, muito. Não ia ficar legal, não? Então, eu acho que assim tá bom. Agora a gente vai quebrar tudo isso daqui e preencher por pedra, beleza? Então, beleza, galera. Agora que a gente já fez isso, mano, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma atração no nosso parque de diversões, beleza? Eu ainda não sei qual que vai ser, mas eu tive uma ideia muito legal, galera. Que tal a gente fazer uma pista de corrida por aqui? Tipo, é como se fosse kart, tá ligado? É como se fosse kart, pessoal. Dá pra fazer isso no Vanilla aqui no Minecraft. E pra fazer é muito fácil, tá ligado? A gente só vai precisar de gelo, galera. Exatamente. Não sei qual gelo que a gente vai precisar, se é o gelo compactado. Eu acho que é o gelo compactado, mano. Eu acho que é. E a gente vai precisar também da laje, beleza? Algum tipo de laje. Ou bloco mesmo. A gente vai precisar de bloco e laje, na verdade. Aí a gente tem que decidir onde que vai passar essa pista, né? Essa pista de corrida. Então, eu acho que essa pista de corrida, galera, ela pode fazer igual a montanha-russa, tá ligado? Ela não precisa ficar em lugar só. Ela pode passar pelo meio das construções, tá ligado? Eu acho que fica legal se fizer isso. Ó, ela vai fazer umas curvas muito doidas e tal, tá ligado? Aí chega aqui na entrada, ela vai fazer o quê? Vai fazer uma outra curva. Porque se eu ter muitas curvas mesmo, vai ficar um circuito bem difícil de se fazer, tá ligado? Curto de corrida e tal. Tava querendo também, galera, fazer aqui no nosso parque, tipo um carrossel. Aqui, com essa pista aqui, mano, a gente tem que ver aonde que vai caber um carrossel aqui, tá ligado? Ali? Não sei. Dá pra fazer também aqueles carrinhos de bate-bate, tá ligado? Mas essa pista aqui, eu acho que vai ficar da hora, mano. Porque é algo diferente, tá ligado? Sai do comum, galera. E é algo que funciona completamente, então é muito da hora. E eu pensei aqui em uma outra ideia de atração aqui pro nosso parque também, né? De brinquedo, sei lá, mano. Um pula-pula com slime, eu acho que fica legal, galera. Fazer um pula-pula com slime aqui no nosso mundo, tá ligado? Eu acho que fica da hora, mano. Vamos ver aí. Então, galera, seria mais ou menos isso daqui, beleza? Essa pista, mano. Vou falar pra vocês que tá muito difícil fazer ela, tá ligado? Pra mim seria bem mais fácil. Tentei fazer ela pra lá, ó. Mas aí ela ia ocupar todo o espaço no nosso parque, galera. Então não ia dar nada certo. Nada, nada, nada certo isso, tá ligado? Então eu preferi fazer ela só nesse espaço aqui mesmo. E a gente vai trabalhar nela aqui nesse espaço, tá ligado? Se não tiver espaço aqui, então não vai ser aqui. Não vai ter, tá ligado? E deixa eu testar aqui se tá funcionando, mano. O negócio é o seguinte. Eu já vou explicar pra vocês como é que funciona agora, mano. Ó, a gente vai pegar aqui um barco, beleza? E a gente vai basicamente andar de barco no gelo, beleza? E vai parecer uma corrida de kart, galera. Ou qualquer corrida aí do nosso parque, beleza? Então é basicamente isso, ó. Você que tá assistindo o vídeo até agora, já se inscreve no canal. Já se inscreve aí pra você poder ver como é que vai ficar esse projeto. Porque já tá chegando no fim, galera. E se você quer ver como é que vai ficar quando tiver pronto esse parque aqui, já se inscreve pra não perder nada. Porque você é muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do Meet, beleza? Aqui no canal do Meet você não fica sem conteúdo. Então já se inscreve, vira um mito mamita agora mesmo, galera. Já se inscreve aí pra ver os próximos episódios dessa série. Porque se você tá gostando, com certeza você vai gostar dos próximos, mano. Isso, galera. Bom, vamos continuar por aqui, tá? Agora o próximo passo é a gente preencher todo esse negócio que a gente fez com gelo, tá? Eu poderia ter feito meio que no mesmo nível do chão, né, galera? Mas eu quis fazer um pouco mais alto, porque eu acho que vai ficar um pouco melhor, beleza, galera? Aqui no meio, mano, dá pra gente colocar algum outro brinquedo, tá? No meio dessa pista aqui, pra aproveitar o espaço. Como eu disse pra vocês, a gente tem muito espaço no parque, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, não é tanto assim. Então, essa pista acabou pegando bastante do espaço, na real. Então a gente tem que ver aí certinho onde a gente vai fazer cada coisa, tá? Então, vamos preencher tudo isso daqui, galera. Vamos preencher tudo isso daqui de gelo, beleza? E eu já volto com vocês. Então, beleza, galera. Ficou assim desse jeito, beleza? E agora o que a gente vai fazer, mano? A gente vai passar bloco em volta dessa parada, beleza? Vamos continuar utilizando a pedra lisa aqui. E a gente também vai utilizar a laje, beleza? Vocês já vão ver o porquê, mano. Eu não sei se eu vou precisar de laje ou de bloco mesmo. É, mas, ok. Depois eu penso nisso, tá? Só sei que a gente tem que contornar isso daqui com bloco, galera. Então, vamos contornar aqui, ó. Tudo, todo esse percurso que a gente fez com bloco. Ok. Ok, pessoal. Agora que a gente fez isso, a gente vai passar a laje, tá? Vamos passar a laje em cima de tudo isso daqui. Vamos ver, mano. Será que o barquinho, ele passa por cima da laje? Ou será que ele fica preso, mano? Vamos fazer o teste agora? Ó, vamos subir nele aqui. Ok. É um pouco difícil isso daqui, mano. Um pouco difícil. Mas, ó, ele não passa pela laje. Beleza. Essa era a resposta que a gente precisava. Nossa, é mó difícil dirigir esse barquinho aqui no gelo, galera. Isso é louco. Vai ser um baita minigame aqui do nosso parque, mano. Isso é louco. Vamos passar laje em todo o percurso, beleza? Toda essa parte aqui a gente vai passar laje. Vamos lá. Ah, galera. E não esquece de passar aí na loja do Meet, beleza? Segundo link na descrição, galera. Agora que chegou frio e tudo mais. Tem blusas moletons aí pra vocês. As estampas mais legais de Minecraft que vocês vão encontrar, galera. Sério, mano. Tem estampa de Creeper, de The End. Tem estampa de Cidade no Minecraft, beleza? Que é dessa série aqui. E tem estampa com a logozinha do canal também, que é muito da hora, galera. Então, você vai estar apoiando o canal e ainda vai estar saindo com umas blusas e camisetas muito estilosas. Dá uma passadinha lá na loja do Meet, beleza? É o segundo link da descrição pra vocês. E sempre aparece abaixo dos vídeos também todas as estampas aí de todas as blusas e camisetas do... Da loja do Meet, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos continuar passando aqui até terminar. Então tá feito, galera. Agora a gente só precisa fazer aqui uma bandeira de largada pra esse minigame que a gente fez no nosso parque de versões do Minecraft, beleza? Então, vamos aqui pegar, ó, concreto desses dois aqui. Aí a gente pega também cerca, tá? Hum... Vamos pegar alguma parede aqui, velho. Deixa eu ver qual que a gente vai pegar, ó. Vamos pegar essa daqui, tá? Pronto. Não, esse aqui eu preciso ainda. Ok. Aí, galera, vamos decidir aqui onde que vai começar a corrida? E onde que vai terminar a corrida? Bom, lá já é a montanha-russa. Eu acho que não fica legal, não. Pode ser por aqui assim, mais ou menos, galera. Ó, no meio disso daqui, tá ligado? Ó, a gente faz assim. Pá. Aí a gente sobe aqui assim, ó. Tum. Pronto. Sobe um pouquinho mais alto aqui, né? Só pra não ficar muito baixo. E aí a gente faz uma bandeira de chegada aqui e de largada também, né, galera? Porque é aqui que os carrinhos, que são os barcos, vão largar, beleza? Ó, pronto, pronto. Aí aqui a gente coloca tum-tum. Tum-tum. E... E tum-tum. Pronto. É aqui então que começa, beleza? Aí a gente pode botar vários barquinhos aqui assim, ó. Ó, como se fosse na... Na... Na Fórmula 1, tá ligado? Aqui que fica tudo organizadinho assim, os carros. E, mano, vamos pegar esse barco aqui assim, ó. Pra gente ver se a gente consegue... Ai, nossa, mano. Esse minigame aqui é difícil, hein? Caraca. E aí o pior... Mano, e o melhor, assim. O pior não, né? O melhor. Você consegue... Meu Deus do céu. Eu não sei qual que é a parte da frente do meu barco, véi. Cadê a parte da frente do meu barco, véi? É essa daqui. Ok. Ele fica girando, mano. Meu Deus, eu tô ao contrário. Tá, tudo bem. Eu tô ao contrário, galera. Virou aqui. Vira lá, mano. Eita, puxa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Não tem pessoa mais barbeira aqui nesse minigame do que eu. Meu Deus, eu não consigo nem passar da linha aqui, mano. Ainda bem que eu não fiz um segredo maior, tá ligado? Porque senão ia ser mais difícil ainda, galera. De basicamente estar dirigindo. Ó, eu vou na calma, mano. Ó. Negócio... O segredo é segredo. O segredo é segredo. O segredo é na calma, galera. Aí, eu tô falando, mano. Ó, ó, ó. Drift. Drift. Eita. Eita, não, não. De Drift pra trás não, cara. Nossa, galera. Vocês devem estar ficando até tontos aí, mano. Meu Deus do céu. Não, melhor não. Eu só tô aqui pra criar o game, tá ligado? Quem vai jogar é o pessoal da cidade aí, mano. Não dá certo não, galera. Meu Deus, mano. Que difícil que é esse minigame aqui. E isso é louco. Dá pra jogar... Dá pra brincar aqui, né? Nosso parque de diversões. Enfim, pessoal. Daí, mano. É basicamente isso, tá? Tem vários barquinhos ali e tudo mais. Aqui lá. Aqui no meio dá pra botar algum brinquedo aqui. Sabe aqueles brinquedos que sobem assim, ó? Aí fica o pessoal... Tipo, fica os pessoal nas cadeirinhas aqui assim, ó. Só que ainda é muito alto, tá ligado? Pra ver de cima e tal. Acho que dá pra fazer aqui. Então, eu vou deixar meio que demarcado aqui. E lá do outro lado, galera. Eu tô pensando em fazer um carrossel, beleza? Porque eu acho que fica da hora, mano. Bem aqui no meio, assim. A gente encontra o meio, tá ligado? Só vou demarcar aqui mesmo. Pra eu lembrar, mais ou menos, o que eu quero fazer aqui, tá? Não significa que ele vai ser desse tamanho, não. Eu vou fazer ele bem maior. Mas só vou deixar um circulozinho aqui, ó. Pra eu lembrar, né? Que aqui vai ser o nosso carrossel, galera. Vai ser aqui assim, beleza? Vai ser bem maior e tal. Vai ser um carrossel da hora. E, bom. É isso, pessoal. Nosso parque tá quase no fim. Infelizmente, não deu pra terminar nesse vídeo, tá? Mas no próximo, a gente faz uma decoração, né? E provavelmente, o título vai ser Decorando o Parque de Diversões do Minecraft. E termina ali o carrossel. Faz mais algum brinquedo. Mais alguma atração pro nosso parque. Ele já vai tá 100% concluído. 100% pronto, beleza, pessoal? Então, é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser aprender a construir uma cidade igual a do Meet aqui no Minecraft. Com construções e decorações profissionais. Eu posso te ensinar, beleza? Vou te passar todas as minhas dicas, estratégias e técnicas. Que eu desenvolvi nesses últimos 6 anos. Construindo aqui dentro do jogo Cidades. E, mano. Eu posso aqui te ensinar hoje como que você pode melhorar suas construções e tudo mais, galera. Decorar como um profissional. Construir como um Pro Builder, beleza? Mano, você também vai aprender como que você pode monetizar o seu mapa. E ganhar dinheiro com ele, beleza? Assim como eu ganho hoje em dia. Então, sim. Dá pra ganhar dinheiro com a sua cidade. Eu vou te ensinar como que você faz isso. Tudo aí no primeiro link da descrição. Então, dá uma passadinha no curso do Meet. Aí no primeiro link da descrição, beleza? Nós, então, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Ui! O nosso parque de diversões vai ficar incrível. O nosso parque de diversões vai ficar incrível. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.